Boa semana a todos. Aqui no nosso programa temos estado a contar inúmeras histórias, histórias de cortar a respiração, histórias que ilustram que o amor e a sensibilidade do ser humano já começam a ser um assunto questionável. Cá entre nós, acontecem coisas que deixam boquiaberto qualquer um. Pai mata filho, filha mata mãe, avó viola neta e neto mata o avô. São só alguns dos assuntos que demonstram claramente a falta de sensibilidade das pessoas hoje. A história que vamos ver hoje, um jovem de 19 anos de idade matou o seu próprio irmão mais velho, de 21, por causa de um computador. A tragédia aconteceu em Viana. O assunto é aqui contado pelo repórter Erasmo de Almeida. Ciume, ódio e inveja. Qual destes sentimentos terá levado o irmão a matar o próprio irmão? Edgar Macamba, de 21 anos de idade, terá sido morto à facada pelo irmão mais novo, de 19 anos de idade. Eu me sinto sem chão, sem chão. Eu não sei o que fazer. Eu só penso que ele cumpra pelo ato que ele fez. Que ele pague pelo que fez. A tragédia aconteceu na tarde do dia 4, terça-feira, no bairro Baixa de Caçãs, do município de Viana, em Luanda. Constança Lima, vizinha da família, é uma das pessoas que tentou apaziguar os dois jovens. A volta é de 17h30. Eu estava andando no meu passeio, eu escuto o barulho aqui dentro, como é sempre de hábito. Eu sempre sento no meu passeio, escuto o empurrão no portão. Eu saio de lá, encosto um bocadinho. Como tem o menino mais pequeno aqui, que é uma menore deles, eu começo a chamar o nome do menino. Como é sempre que abre o portão, quando tem confusão, o menino não estava aqui dentro. Eu gritei, eri, 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 não estava aqui dentro. É o próprio, uma nação que espitou a faca, é que começa a me ofender. Mamãe, sai daqui, sai daqui. Você é muito lembredor, deixa só, que nós estamos a fazer aqui. Até que vêm dois senhores, três senhores, gritamos de novo, os senhores bateram o portão, abriram. Os senhores entraram, receberam a faca, conseguiram nos separar. Aqui fora do quintal, entraram de novo, se agarraram, nós nos separamos. O que eles levaram no meu quintal, o moço que eles mataram, que eles levaram no meu quintal, eu falei, não tem rapaz, ela vai poder tentar mais seguir aqui, levei no quintal do vizinho. De acordo com algumas testemunhas, ainda na mesma tarde, depois de se ter apaziguado a briga dentro do quintal, entre os dois irmãos, o irmão mais novo terá saído com alguns bens, no caso o computador e o telefone, pertencente ao irmão mais velho, que, apercebendo-se do que estava a acontecer, veio até aqui ao encontro do jovem que levava estes bens. Posto aqui neste lugar, foi exatamente neste momento que terá recomeçado novamente outra briga, que culminou com uma facada na região do peito do irmão mais velho. Eu estava no meu passeio a cortar repolho, então o malogrado lá vinha, o assassino vinha por trás, ele disse, dê-me só o meu computador, dê-me só o meu computador, disse, não vou te dar o computador. Então ele tira o computador aqui na cintura, pôs-a para o frente da minha porta. Assim que pôs-a para o frente da minha porta, o irmão lá vinha, assim que vinha, chega aqui onde está esse sangue, ele fica com a faca e ele esquiva. Assim que ele esquivou, ele aproximou de novo, ele picou com a faca no peito, ele pegou no peito, aí, 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 ele vai até lá onde estão esses meninos, ele cai. Assim que eu lhe vejo caído no chão, pego o vestido onde estava sentada, meto na frida, no sítio onde ele picou a faca e fico sempre apertado para ver se não expulsa o sangue, sangue estava sempre a expulsar. Apareceu um jovem, eu disse, paizinho, faz favor, ajuda, ajuda, vamos levar no hospital. Aí ficamos a lutar com ele, outros vizinhos foram dar a volta para lhe procurar, para agarrar o assassino, agarraram o assassino, então, os vizinhos depois vieram, depois chegaram aí, pegamos um malogrado, levamos para o hospital, já não chegou para o hospital, pelo caminho, acabou a morte. A mãe dos dois jovens, Dionísia Fernandes, de 40 anos de idade, que no dia da confusão estaria a trabalhar, conta que o filho mais novo, Valdemar Macamba, implicava-se sempre com o mais velho. A convivência já não era muito boa. O Valdemar sempre sentiu inveja do seu irmão, porque o seu irmão é um menino muito exemplar, estudioso. E já o Valdemar não, era de grupo, a vida era beber e lutar. Então sempre teve inveja do irmão, porque ele dizia que tudo que o irmão tem, ele tinha que dar. Então eu não podia dar a ele, porque ele era quase um perdido. É um filho de grupo, fica aí a luta, então dava no mais velho tudo o que ele pedisse, porque ele precisava. Nos últimos tempos, essa intriga, essa confusão entre eles, aumentou por causa de um computador, é isso? Aumentou, sim, senhora, por causa do computador. Eu comprei o computador para o mais velho, e ele dizia, tudo só dá a ele, tudo só dá a ele. Agora lhe deixe o computador. Eu também quero, eu também quero. Mas tu vai fazer o que com o computador? Então me dá uma outra coisa. Tu compras colchão novo, compras computador, eu também tenho que ter alguma coisa. Tu não estudas, não fazes nada. O que eu posso te dar? A família afirma ainda que já por várias vezes deu participação à polícia local, mas infelizmente em nada resultou. Já pedi ajuda da família, a família já conversou com ele, mas mesmo assim ele não mudou. Já pedi ajuda da polícia. Quando eu fosse à esquadra, eu pedia para que eles viessem fazer busca, lhe levar e dar uma repreensão. Eles diziam que não podiam fazer nada, porque é problema de família. Enquanto não houver ferimentos graves, eles não podem fazer nada. O dia que fomos à polícia, deu essas palavras a dizer que é coisa, é problema de família. Eu também fui sair muito cedo da minha casa. Nesse dia, vamos à polícia, vamos à polícia. Polícia, porque não podemos fazer nada. Esse é problema, já que não houve ferimento, não podemos ir à busca do mesmo, não sei quantos mais. É problema de familiares. Não pode. Quando um povo vem dar participação, vós como polícia devem ajudar essa população. Porque se hoje chegar a esse contexto, fico sem neto, porque não houve ajuda. Não houve ajuda da polícia. Quando tinha 18 anos, já foi à prisão, cujo que ficou seis meses aqui na comarca. Mas nem com isso. O grupo dele é mesmo de lutas no bairro. Se via de mais gigante. Muitas e muitas vezes, conversa não faltou, conselho não faltou. Mas ele, no momento em que ele estivesse em sério, ele às vezes ouvia, acatava, mas depois de se drogar, então fazia suas ações, confusões e lutas com o irmão. Sempre me sentia ameaçado assim, senhora, porque ele quando estivesse a lutar com o irmão, e eu me intervia, ele dizia, tu acordes muito, teu filho, então você vai ver. Tem dias que ele dizia, eu vou matar alguém na rua, e vão te destruir a casa. Mas nesses últimos dias, foi no dia 1, depois do almoço, lá para as 23 horas, ele veio e começou a fazer confusão com o irmão. Eu me levantei, falei com ele, ele disse, a confusão não acabou por aqui. Amanhã a tua mãe vai trabalhar, na segunda-feira, e eu vou ficar contigo aqui. Vamos lutar, um para, e eu vou te matar. Edgar Macamba, de 21 anos de idade, era finalista do curso médio de gestão empresarial. Os restos mortais do malogrado vão enterrar este sábado no cemitério municipal de Viana. Eu deixo as autoridades que me ajudem. Esse filho não pode regressar à casa sem... Nem brevemente, com poucos dias. Quero que tenha que ser mesmo 24 anos ficar aí na cadeia. Uma família abalada. Uma mãe que, de tão perdida que está, não lhe caem mais lágrimas. Uma mãe que tenta de tudo para equilibrar as coisas. Mas diz um velho ditado que da barriga de uma mãe pode sair muito inteligente, um presidente, um rei, e pode sair também um assassino. Esse é o maior exemplo. O Edgar gostava de estudar. O Edgar, o próximo ano, iria fazer um curso superior. A mãe, sentindo que o Edgar era um menino de futuro, foi investindo nele. Como qualquer mãe faria. O Valdemar, não. O Valdemar era um menino desviado. Um menino translocado. Ou seja, só fazia aquilo que bem queria fazer. E foi prometido. Se a culpa é da polícia ou não, não nos cabe a nós. Aqui podemos simplesmente colocar a questão do ponto de vista de que quase tudo o que acontece, nós colocamos a culpa na polícia. O que se passa é que há uma desestruturação social tal, que nós não sabemos exatamente quem deve tratar de que assuntos. E tudo acaba sendo tratado pela polícia. Mesmo que isso não seja aquilo que devia acontecer. Eu não sei se vocês, cidadãos, estão a perceber. A polícia é uma instituição que aparece e tem de resolver todos aqueles atos que vão contra a lei. A polícia resolve desde um acidente a uma atracação entre homens, entre pessoas, a uma discussão entre casais e faz cumprir a lei. e o processo vai para o Ministério Público, chamem-lhe PGR. E daí, então, se tiver assunto suficiente depois desse processo ser instruído, então vai aos tribunais. Porém, há outros processos de educação e reeducação. Os casos em que não se precisa de resolver com cadeia, mas com reeducação. E isso no nosso país. Não temos. Outro assunto. Um assunto foi dos mais comentados nas redes sociais durante a noite de ontem. O conhecidíssimo artista e humorista Gilmário Vemba foi sequestrado à porta de casa por bandidos até agora não identificados. O rapto aconteceu no Quilamba, onde Gilmário foi levado no próprio carro, onde já estavam dois filhos do humorista. Gilmário Vemba foi solto uma hora e meia. Depois, na zona do Golfo 2. Veja a história contada na primeira pessoa. Veja agora. Foi a partir deste vídeo em direto publicado pelo irmão mais novo do humorista que a notícia do rapto de Gilmário Vemba de 36 anos de idade espalhou-se. Estamos a pedir encarecidamente sequestando agora o meu irmão debaixo do prévio Gilmário Vemba e nesse momento há um Santa Fé branco. Não sei para onde levaram. Por favor, quem vê um Santa Fé branco chama a polícia ou faz qualquer coisa manda parar. Nos ajudem só, por favor. Nas redes sociais criou-se muito rapidamente uma corrente de solidariedade de partilha de informações sobre o suposto sequestro do humorista. Em meio a algumas especulações sobre o ocorrido, este vídeo gravado a partir da Câmara de Vídeo Vigilância do edifício em que vive Gilmário ilustrava o momento de terror que terá vivido o humorista. Sequestro. Chegaram? Pararam? Isso é o que é sol. Isso é o que é sol. O que é sol vermelho? O que é sol vermelho? Chegaram? Um, dois, três. Está aí. Três. Está aí? Está aí o sequestro? É o sequestro de Vilma Gemba. Está aqui. Vilma Gemba. Meteram a criança no carro. Estão com a Macaroff. Estão com a Macaroff. Não. Deixaram as crianças. As crianças já estavam dentro do carro. Nas imagens, é possível ver Gilmário de calção branco e charte preta, a esposa, as filhas e um amigo junto ao carro e, de repente, aparecem quatro indivíduos na viatura vermelha, os três que obrigam o humorista e as filhas a subirem para a viatura. Horas depois, já perto da meia-noite, a boa nova da libertação do humorista era um facto. Ainda nas redes sociais, este vídeo amador gravado por um amigo mostrava Gilmário já no seio familiar à porta de casa. Porra, graças a Deus. Deus é Pai. Deus é Pai. Gilmário. 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 Deus é Pai. Me agradecer. Obrigado. Pede ajuda a todos. Obrigado. Estamos aqui. Obrigado. A partir daí, uma nova vaga de especulações criou-se nas redes sociais sobre o suposto sequestro do comediante. Mas, afinal, o que se terá passado com o humorista? Para responder a esta questão, fomos, na manhã desta sexta-feira, ao encontro de Gilmário Vemba no Comando Municipal de Belas, onde acabou por fazer a participação do suposto sequestro. Ainda na companhia do humorista, deslocamos-nos ao local do ocorrido. Isto na centralidade do Quilamba, onde, na noite desta quinta-feira, por volta das 22 horas, estava Gilmário e a família. Algo que chamou a nossa atenção é esta bala no chão que, segundo informações, terá sido deixada no local por um dos raptores durante a abordagem ao humorista. Questionado sobre o suposto sequestro, Gilmário diz ter vivido momentos de muito terror. Medo, principalmente pela vida das minhas filhas e é para estar a passar isso. Eu, quando miúdo, já passei essa situação na minha casa, no Samizang, enquanto eu na posição de filho. E agora estava eu a viver a mesma situação na posição de pai quer ver pessoas ameaçarem disparar para minhas filhas. Então, imagina a situação. Imagina a situação. Foi uma situação de muito pânico. É uma hora, uma hora e meia que quase que nunca mais acabava. Apesar de lhe ter sido vendado os olhos durante o rapto, Gilmário afirma ter notado o percurso que fez com os bandidos. O trajeto, acredito eu, porque depois vendaram os olhos, acredito eu que foi sair pela estrada daqui de trás do Quilamba e depois apanhar a via reta que vai sair lá no viaduto, que é a primeira saída do Quilamba. E daí até foram direto sempre em frente até o Golfo. Tudo o que o humorista diz se lembrar é ter se posto a chorar momentos depois dos bandidos terem lhe largado na zona do Golfo 2. Foi chorar. Foi abraçar as minhas filhas e chorar que, na verdade, até foram elas quem me confortaram. Como pai, a pessoa sente-se praticamente falhada por permitir que as minhas filhas e as crianças vivam uma situação dessas. Para já, de acordo com alguns moradores da centralidade do Quilamba, assaltos e sequestros têm sido frequentes nos últimos dias. Neste vídeo, gravado por um morador, é possível ver criminosos atacarem um outro cidadão dentro da sua própria viatura. voltando ao caso de Gilmário Vemba, os bandidos levaram os telemóveis, relógio e outros acessórios do também comediante. Os bens, a gente trabalha, sempre trabalhou e acredita que com trabalho um dia vai conseguir restituir, mas há uma coisa que a gente não consegue desfazer é esse episódio na cabeça dos miúdos e na minha cabeça. e se tivesse se tivesse acontecido pior, o pior, o pior, não sei, esses assaltos têm acontecido todos os dias, já virou comum na cidade, todos os dias há duas, três pessoas que sofrem um assalto com essas características, onde as pessoas são carregadas no interior da sua viatura. Conseguem encontrar um porquê disso tudo que vivemos, dessa situação? O porquê disso tudo é, obviamente, quando há crise no país, nós vemos e todos nós estamos a presenciar, a ver o nível de criminalidade a aumentar todos os dias. Então, quem não tem vai sempre atrás de quem tem um bocadinho para tirar. Então, isto aqui é só uma amostra daquilo que está a acontecer na sociedade e isso vai continuar a crescer enquanto a gente não conseguir melhorar em termos de oportunidades para as pessoas, em termos de qualidade de vida das pessoas e em termos de segurança. Enquanto isso não acontecer, vamos esperar. Ao longo do sequestro conseguiu notar pelas palavras dos bandidos o que eles pretendiam de concreto? Se eles vieram aqui com que intenção? Eu foquei-me neste lado positivo que é de imaginar única e somente que eles queriam somente assaltar. foi aí que eu meti o meu foco. O meu foco foi meter que eles queriam unicamente assaltar. O que diziam? É para dizer muitas coisas entre eles que são meus fãs e que estão mesmo só a roubar porque pronto a vida não está boa e que eu lhes entendesse que eu ficasse calmo que nada ia acontecer comigo e com as minhas filhas. E foi esse pensamento que eu tive e a rezar para que fosse mesmo só isso. E graças a Deus foi só isso. Eles levaram os bens materiais mas me deixaram com o importante e deixaram as minhas filhas ilesas sem qualquer tipo da agressão física. Os sons terminam não só para mim mas para todos. Estudar está a crescer e ver os bandidos passarem comigo dentro do meu carro por uma hora e meia mostra-se claramente o quão a vontade eles estão e quanta certeza eles têm da falta de segurança que nós temos. Porque numa situação normal eles não ficariam esse tempo todo com uma pessoa que eles sabem que em pouco tempo a explosão está todas atrás e a tentar localizar. A Polícia Nacional já se pronunciou e garante que está no encalce dos raptores. Na altura em que ocorreu aqui o sequestro concorrido com o roubo foram levados na altura os pertences do humorista Gilmar Vembe nomeadamente três telefones três iPhones e dois cartões de créditos não é? Bem dizer que depois de realizarem aqui esta ação eles partiram para o Golfo 2 o Gilmar na altura a fruto daquele susto não percebeu bem para onde é que foram mas o que é certo é que eles a dada altura do percurso já postos lá pediram estes pertences e no entanto depois foram sustituídos a liberdade portanto ainda tentaram levar a viatura mas por não ter temiam que tinha GPS então preferiram deixar ficar a viatura rapidamente nós trouxemos o Gilmar para o convívio familiar nesta altura dizer que há um expediente investigativo que foi aberto as diligências estão em curso no sentido de se localizar e proceder à detenção dos presumíveis autores desta ocorrência Oxalá a polícia faça um bom trabalho tenho certeza que fará isso mesmo e vão encontrar aqueles jovens muito certamente eles não queriam fazer mal se calhar na maior parte das vezes em que assaltam deixam as pessoas vivas não querem fazer mal quando nós tentamos retaliar daí não tentamos fazer nada contra a vontade deles obedecer obedecer estivermos bens entregar sem resistir sobretudo espero que se resolva o Gilmar é uma pessoa tão querida entre nós uma pessoa que exala amor que colocamos os olhos nele e vemos momentos de alegria o Gilmar tem a razoabilidade de conseguir agradar a maior parte de nós traz uns momentos de felicidade aqueles momentos de espontaneidade de um repentista como é o cidadão angolano Gilmário Vemba ô puto eu não te liguei ainda porque queria deixar a maré passar logo a seguir o programa eu te li ah está sem telefones está sem telefones o Gilmário mas ainda assim as minhas netinhas aí em casa estão bem o susto já passou apoio psicológico sempre funciona e sobretudo agora nada parar em frente ao prédio a noite saiu do carro entrou para o prédio e mesmo nos nossos lares nem sempre estamos seguros um grande abraço meu puto sabes que eu te amo muito ainda hoje no nosso programa entre luta entre dois grupos rivais termina em tragédia um dos elementos vi os órgãos genitais cortados e morreu toda a história depois do intervalo até já para alcançar grandes coisas na vida você deve fazer pequenas coisas todos os dias como um, dois, três com Colgate um, acorda, acorda dois, copa, escova três, sorri o dia todo com o ânito fresco e dentes forte, sorri o dia todo com o ânito fresco e dentes forte, sorri o dia todo faça um, dois, três com pasta de dentes de Colgate e dê assim o futuro que te faça sorrir querido não te esqueças que segunda-feira é noite dos pais ok, tem o trabalho refresca os teus momentos com um novo Zoom o Minute Maid Fresh sem elas eu não sou nada uma produção CAF comunica em parceria com a TV Zimbo este ano aqui em casa temos o dobro das decorações de Natal o dobro dos presentes da família o dobro dos doces na mesa gerrou a tua querida sogra chegou e o dobro das surpresas na Zapfibra este ano o Natal é para sempre aumentamos a velocidade de internet em todos os pacotes e oferecemos tráfego ilimitado Feliz Natal Zapfibra links ao futuro hoje no primeiro especial Zimbo de 2022 Amílcar Xavier entrevista o governador do Banco Nacional de Angola José de Lima Maçano para falar sobre os desafios e a independência do BNA a valorização do Kwanza face ao dólar e ao euro quais os fatores quais os resultados da reforma e política cambiais a venda do BCI a situação do BPC e do Banco Económico na perspectiva do BNA especial Zimbo com o governador do Banco Nacional de Angola José de Lima Maçano hoje às 21h e estou aqui na número 1 Jornalismo Zimbo Angola acredita Zimbo 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 É agora o momento o NaturMed no seu programa Fala Angola A clínica NaturMed é uma casa de bem-estar medicina ecológica e de terapias limpas nasceu nos arredores do município de Viana como um posto de saúde e como os seus funcionários o grupo também cresceu em Viana Luanda Sul os serviços de medicina convencional foram separados garantindo maior celeridade no atendimento as instalações para as consultas em medicina natural foram completamente renovadas mantendo a excelência no programa protocolar emagrecimento e nas farmácias e sob o olhar de todos surgiu a grande novidade clínica NaturMed no Zé Pirão a inovação está também nas especialidades agora com limpeza intestinal massoterapia estética estomatologia e fisioterapia na NaturMed cada bom resultado médico é uma vitória para todos o setor farmacêutico desta instituição também cresceu com a inauguração da farmácia central da NaturMed no Benfica fitofarmácias para entrega de produtos e entrega ao domicílio NaturMed um segredo de vitalidade Vamos falar agora um pouquinho daquela menina é uma moça deve ter seus 16, 17 anos se tanto ela pede ajuda para voltar ao sumbe onde tem a família os motivos que fizeram vir vamos esquecer agora houve interesse de algumas pessoas da DIC é isso mesmo Pedro Paz da DIC do cidadão Kim Katana do Valodia Lima o homem das comunidades e de outras pessoas nós estamos potencialmente bem com pessoas que querem ajudar a menina a voltar porém como ela não tem contacto nenhum veio e fez o apelo e depois desandou nós gostávamos muito de poder contar com a vossa colaboração para que se tiverem a menina ou a virem dizerem a ela que venha de novo até Zimbo que nós já temos meios para a poder ajudar a voltar ao Kwan-Sul entretanto se até agora não houve nenhuma reação não aqui na Zimbo dos parentes no Kwan-Sul nomeadamente no Sumb creio nós gostávamos de ter a vossa reação de saber afinal quem é a menina o que é que se passa na verdade porque ela fez um anúncio e depois ao passar um anúncio chamou a nossa atenção e daí nós queremos ajudá-la já há potencial para ajudar a menina a voltar à família agora precisamos da vossa especial atenção também para tentarmos localizá-la por favor se virem a menina digam para vir até TV Zimbo e contactar a produção do programa Fala Angola que nós já temos meios para mandá-la de volta à sua província de origem vamos agora ao encontro do Adilson Calasans que está com dois menores que estão desaparecidos o Calasans vai falar conosco agora Calasans Boa noite fala comigo Salud Gonçalves viva viva a todos os telespectadores que nesta altura estão ligados à TV Zimbo eram por volta das 16 e qualquer coisa que chegaram até as nossas instalações dois menores que estão preocupados estão aflitos e por isso decidiram então vir pedir ajuda aqui ao programa Fala Angola eu neste preciso momento vou falar com o primeiro rapaz que ele vai explicar exatamente o que é que aconteceu e depois vamos conhecer o segundo caso eu vou começar por ele olhando para a nossa câmera o seu nome completo sim chamo-me Augusto Adelino Fio Pepecas moro na província do Kwanzaa e vim aqui em Luanda com o objetivo de passar as quadras festivas na casa da minha prima sim e ontem eu decidi sair de casa ou seja despedir para me sair de casa para me viajar voltar na minha província de origem mas quando sair de casa apanhar o táxi apareceu pessoas dentro do táxi que me assaltaram e me tiraram o meu valor que estava andar comigo de apanhar o autocarro e a pasta que estava comigo neste preciso momento você não sabe como voltar conseguiste chegar até aqui com a ajuda de algumas pessoas o que é que você quer de concreto sim o que eu quero primeiramente é localizar minha família mas os números que estão andando com ele estão desligados então se for possível se aparecer alguém para me ajudar eu voltar à minha província eu agradeceria ok muito obrigado sim obrigado este é o primeiro caso Salú estamos a falar de um rapaz que saiu da província do Kwanza Sul veio cá para passar a quadra festiva com os familiares que tem aqui em Luanda e quando ia voltando foi assaltado e neste preciso momento o jovem não sabe ou o rapaz não sabe como regressar a província ele precisa de ajuda no sentido de localizar primeiro a família que tem no Zango e posteriormente para voltar à província do Kwanza Sul temos um segundo caso esta menina que aparece nas imagens que os nossos telespectadores podem ver é o nosso segundo caso ela também está perdida ela precisa de ajuda no sentido de conseguir localizar os familiares o jovem que está com ela é o jovem que praticamente conseguiu acolhê-la e por isso chegou até nós no sentido então de procurar ajuda com quem eu vou falar esta menina que está consigo quem é como é que ela chegou até as tuas mãos sim a menina chegou até a minha mão porque estava alguns estão em talatona então chamei ela conversei como não fala muito bem tive que procurá-la chegar até as instalações da TV Zimbo para poder ajudar se alguém ver a menina e reconhecer deve dirigir-se aqui às nossas instalações no sentido de conseguir falar consigo certo deve dirigir as instalações da TV Zimbo de maneira que entramos em contato e gostaria de ceder também o meu contato conseguiu retirar alguma informação da menina não, não conseguimos retirar nenhuma informação então nesta altura quem ver a rapariga e conseguir reconhecer deve mesmo vir até a TV Zimbo sim, deve vir até a TV Zimbo sim Ok, Salud Gonçalves são estas as informações que nós temos que nós podemos considerar como informações de última hora porque chegaram até as nossas instalações por volta das 16 horas o rapaz que veio da província do Kwanza Sul para passar as festas com a família aqui em Luanda e quando regressava foi assaltado e esta menina que pouca coisa fala a única coisa que se sabe é que ela está perdida e precisa de localizar os parentes quem souber de alguma informação à volta destes dois rapazes ou desta menina e o rapaz que nós apresentamos aqui deve mesmo dirigir-se até as instalações da TV Zimbo De desaparecidos não é tudo vamos para o nosso bloco de quem você procura de chamar a atenção antes pelo facto de aquela menina não falar ela não se consegue comunicar da forma mais convencional natural que é conversar com ela se calhar está traumatizada e tudo isso o rapaz também do Kwanza Sul só quer na verdade regressar ao Kwanza Sul foi assaltado não sabe voltar ao a casa dos parentes no Zango e por isso precisa mesmo só de regressar à sua província então se estiver a ver e reconhecer o menino por favor venha até a TV Zimbo e o caso da menina exatamente a mesma coisa parentes pais familiares que possam vir buscar a menina por favor entrem em contacto conosco porque é sempre muito importante que nós façamos esta esta é a menina de que falamos anteriormente esta menina que pede ajuda para regressar ao Kwanza Sul ela pede ajuda para regressar ao Kwanza Sul se a vir por favor entre em contacto conosco que há cidadãos e uma instituição inclusiva que pretendem ajudar aquela menina a voltar ao Kwanza Sul nós vamos fazer um brevíssimo intervalo voltamos daqui a instantes desde que nasceu o BFA não parou de crescer foi o primeiro banco em Angola a lançar um cartão de crédito criou um fundo social e lançou o programa BFA Solidário assumindo o seu enorme compromisso com os angolanos é pioneiro no serviço do levantamento de dinheiro em caixas automáticas aderiu à conta banquita a pensar em todas as pessoas contrapassou o número histórico de mais de 2 milhões de clientes e foi o primeiro banco a apoiar o país no combate à pandemia o BFA está sempre tão à frente no tempo que os anos passam e parece que está cada vez mais novo se hoje o BFA está à distância de um clique imagine como será no futuro BFA um banco com muito passado e muito futuro Os presentes Unitel são no dobrar para quem escolhe celebrar até altas horas da madrugada nestas festas ative um plano neto ao dia tua escolha e ganhe o dobro de neto para navegais das 0 às 4h59 marca asterisco 108 asterisco valor do plano cardinal campanha vale data 31 de janeiro de 2022 sabe mais numa loja Unitel ou em www.unitel.au Unitel Rebuda-te asas Na Zimbo o ano novo começa com novidades na programação dia 15 de janeiro as aventuras de Zé Carioca és a minha sinistralidade rodoviária histórias engraçadas protagonizadas por Zé Carioca olha o meu coração está a fazer pochinho Tobias e Florinda a manter e a mantegar juntos vivem casos do dia a dia com muito bom humor quando nasci vim chorando por ti Florinda 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 estreia dia 15 de janeiro às 14h50 sou aqui na número 1 na Zimbo quando se fala de economia vai-se direto ao ponto amanhã na primeira edição de 2022 Cus e Eugênio recebem estúdio o presidente da comissão de gestão do interposto aduaneiro de Angola engenheiro Eduardo Machado para uma análise direta sobre o impacto da reserva estratégica alimentar na redução dos preços dos bens alimentares direto ao ponto amanhã às 21h sou aqui na número 1 jornalismo Zimbo Angola acredita direto ao ponto uma parceria by confiança no futuro e Ita Internet Technologies Angola A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto